Gente, voltei depois de uma longa ditada fora, voltei de viagem hoje e agora, na verdade, por ser exato, e eu terminei de ler o livro do Annie Frank, o diário do Annie Frank. É maravilhoso, sério, eu me identifiquei demais com ela, eu fiquei assim, chocada, porque eu nunca imaginei que seria uma identificação tão grande. Eu pensei, pô, é um livro, né, sobre aquela época, nazismos, judeus e tal, uma menina, mas eu nunca imaginava que as ideias que ela tinha na época poderiam ser parecidas com as minhas. E o que ela fazia, eu fiquei realmente chocada, assim, e como eu gosto de coisas vintages e antigas, eu fiquei assim, mais chocada ainda, porque tem a ver, né, já que é antigo. E eu achei um ótimo, maravilhoso livro, eu vi o filme também e eu acho que o filme retrata bem parecido com o que foi feito, assim, o que aconteceu, eles captaram bem aquela essência de viver num anexo bem complicado. E, coitadinha da Annie, eu fiquei muito chateada, porque ela era realmente, assim, uma menina que poderia ser uma grande escritora, poderia ser uma grande mulher no futuro, e teve isso roubado dela, né. E é tão bonita a história dela com o Peter, assim, ficar imaginando uma menina de 13 anos que vai pra um lugar, assim, e fica naquela época, mas ainda que as pessoas casavam, né, e fica se pressionando e pensando, pô, como é que eu vou casar, como é que eu vou arrumar uma pessoa agora, assim, né, eu tô presa aqui. Então, realmente, eu achei, assim, um livro maravilhoso. Eu indico demais pra vocês, eu comprei esse naqueles, naquelas banquinhas que ficam no meio do shopping, paguei 15 reais. Aqui o preço tá dizendo que é pra ser vendido por 59,90. Então, tem várias pessoas que fazem essas boas ações, que é pros outros lerem mais, né. E tem umas fotos inéditas, muito legais, pra ver, mostrar pra vocês, que mostra direitinho como é que eram as pessoas que estão na história e tal, né. Olha só que legal, gente, a ver se vocês conseguem ver. É muito tri. Eu fiquei, assim, emocionada. Eu realmente, eu chorei lendo. É muito legal, gente. Vocês têm que curtir esse livro e depois me falem aí nos comentários o que acharam. E isso aí, estou voltando pro canal. Beijos! E aí E aí